A CIDADE NO BRASIL 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 E não quer chorar Mas tem dó, pequenininho, tem dó Pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininho, tem dó Pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Mas tem dó, pequenininho, tem dó Pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininho, tem dó Pequenininho, tem dó Eu não quero chorar O dinheiro é uma alegria sem fim, a gente pega a saudade e vai dar longe assim O dinheiro é uma alegria sem fim, a gente pega a saudade e vai dar longe assim Mas sem dó, pequenininha sem dó, pequenininha sem dó, eu não quero chorar Eu não quero chorar, pequenininha sem dó, pequenininha sem dó, eu não quero chorar Eu não quero chorar Edilson Produções, o homem que tá levantando no Rio de Janeiro Este eu vou merecer pro Chico Souza A saudade vai comer seu coração, a tristeza vai ser junto à companheira Se você for na tinta manhadeira e vou à procura do torneio Vai de pena, até não ser carinho, não vai nessa vontade de encontrar O desejo assistindo reclamar Pela falta, toda pente, meu calor, eu não quero ver você deixar meu mão E com os braços de rádio não chorar E com os braços de rádio não chorar A sua vida vai ser um seu pensadelo, ao menos feito no passado, eu tô florindo E hoje nem você quase esquecida, a repetida que não me senta bem grande Não tem pra dizer o que não tem jeito, nem carinho que se possa cantar A melodia que não tem jeito, nem carinho que se possa cantar É mais um lindo, ao menos feito no passado, eu quero ver você deixar meu amor E com os braços de rádio não chorar Eu quero ver você deixar meu amor E com os braços de rádio não chorar Gerardinho ocult Ichan L 해서 Da Rocinha Rio de Janeiro Me dá uma lá, para mim, não é? Não é? Me dá uma lá Me dá uma lá Fala para mim pra mim por favor Eu não sou ali nunca Você que conhece mundo, fale logo, por favor Jura lá pra mim, fala bem Mas é só você quem sabe O que é que vale pra mim É você quem fofocou Põe você que fecha uma porta Pra acabar com a sua mão Chico Sousa, viu? A minha casa é meu reinado A minha casa é meu reinado A minha casa é meu reinado Amarelo e eu levei pela dor Mas você é cristão Pra fazer sua fofoca Na cabeça pode me enrolar Desse pobre sofreror Hoje tem que padecendo O que é que você fofocou Focou, 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 fofocou É o de que a prova do cinema O nome do Cicoforra, sabe por quê? Ele é o romântico do Ferré Ele destrói os corações das mulheres Eu sou mesmo Minha mãe me fez apaixonadamente Ficou comigo aqui Fó maior nível Ficou, fofocou 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 Eu, Lili Jardim, J.C. Eu gravei a música de Jardim. Que gravou com você também. Aí, eu gostei da música, eu cantei assim, ó. Nossa Senhora das dores, que humilha o meu caminho. Nossa Senhora das dores, que eu posso viver sozinho. Nossa Senhora das dores, que vai me inuminar. A gente vai caminhar, pega aqui na minha rua, para eu poder andar. A gente vai caminhar, pega aqui na minha rua, para eu poder andar. É mais preciso, é da minha, essa senhora, cair dore, pelo amor de coração. É mais preciso, é da minha, essa senhora, cair dore, pelo amor de coração. É mais difícil, é da minha, essa senhora, cair dore, pelo amor de coração. Só um pedacinho. De vocês que eu me direi, devem ser dentro da casa. É, Pé, Pé. E é a pena R$ 9,99. Isso, 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 isso. Cante pra mim, por favor. Cante pra mim, por favor. Cante pra mim, por favor. É, cadê a samba de bola aqui, do Chico Sousa aqui? Vamos tocar o forró, pode ser, Chico? Dá uma melhor pra mim. Forró. Forró daqui, no meu céu. O santo amigo é muito melhor A história é linda essa noite inteira A brincadeira levanta a cor É a limpa de coxina Chega uma tira da manchara Mas ela fez isso É proibido coxinar É proibido coxinar Coxinar, coxinar É proibido coxinar Coxinar, coxinar Eu vou daqui, meu nome quer dizer O santo amigo é muito melhor A barulhinha da noite inteira A brincadeira levanta a cor É a limpa de coxina Chega uma tira da manchara A entrada deste É proibido coxinar É proibido coxinar Coxinar, coxinar O santo amigo é muito melhor Coxinar, coxinar A coelha sobe, sua lente A gente vê o sol raiar Ou seu podero padece Barra pode reclamar E está ganhando dinheiro É pro dinheiro, vem! É proibido coxinar É proibido coxinar Coxinar, coxinar É proibido coxinar Coxinar, coxinar O santo entre o soco Coxinar, coxinar Agora vai valerá P Baseado de pitchado ....anc。。g��서 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.